Chumão, papinho curado... Papinho gostoso... É, papinho gostoso... Acredita, pô, que vai dar certo, pai. E eu tô na picadilha, né, cuzão? Ô, deixa eu te falar um bagulho, papo reto. Aquele meu chinelo lá que você levou, velho, é seu, eu não quero nada. Presente pra você, da Louis Vuitton lá que você levou o chinelo. Agora, o jet ski lá dos Munsters tem que pagar, velho, quatro mil reais. É o quê? Olha lá, mano. Vinte dólar? É quatro mil reais. Quanto é mais vinte? Aquilo é quarenta dólar dá quatro vezes cinco. Quanto é mais vinte? Quanto é mais vinte? Ah, vai mudar mais. Quanto é? Quanto é mais vinte? Ah, tem vinte, velho! A gente tem vinte! 86 dólar, velho. Vai vinte! Ah, não! O resto é com você, meu patrão. Não, patrão. Viado, convidado, você me convidou, irmão. Nem de jet ski eu tenho, nem de jet ski eu gosto. Não, então dobra esse valor aqui, dá certo, eu pago o resto. Não, não, dá o valor pra ele, ele paga lá, pô, mais fácil. É? Então, beleza, tá certo. Agora ele paga lá, pô. Você paga o cara lá, pô. É? Você paga o cara lá, não? É onde, aqui, local? Lá no Riacho. Nunca mais eu vou lá. Ah, e você? Sem dólinha, caralho? Você quer de cem? Que fantadição! Caralho! Que fantadição! Caralho! Que fantadição! Caralho! 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 Vou postar duzentos, nigga! Dele? Ningo. Se fudeu! Malão! Malão! Se fudeu. Mamão, se eu ganhar, eu ganho R$200,00. Se eu ganhar, eu ganho R$200,00. R$200,00. Cadê? R$200,00. Deixa eu ver essa nota. R$200,00. R$200,00. Olha só. Se você ganhar, eu te dou R$200,00. Aí, sem ganhar, você me dá R$200,00. R$10,00. Já é? Irmão, minha palavra não tem curva. Já é, então. Tá meio no chat. Mamão, mamão. Vamos, mamão. Irmão, eu fui empreendedor com 12 anos. Eu era dono de boteco, pai. Meu pai deixou o boteco na minha mão. Mamão, mamão, mamão. Tô contigo, hein? Eu perdi isso aqui. Vini, será que o boka é bom mesmo, viado? Será? Será? Eu já não. Não pode começar. E aí, chat? Quem vai ganhar? Quem vai, né? Ô, chat, dá pra pôr reto. Se o mamão ganhar, o boka vai me pagar? Dá pra pôr reto. Irmão, tu vai ver a pizza que eu vou te dar. Tu vai ver. Quem vai ganhar, chat? Se eu ganhar, dividir o lucro. Se eu ganhar, dividir o lucro. Ah, eu ganhei a 100 só. É. Ai, fica da puta. Então, se perder, eu divido o lucro. Bora, ó. Se perder, se perder. Se perder, se perder. Viado, viado. Consenta. Já matou, mano. Sua bola? Sua bola? Sua bola? Sua bola? Sua bola é na estrada, falou? Já matou, mano. Ó, vou ver ganhar a onda aqui, velho. Ó, derrubou, meu? Derrubou? Não, mano. Desculpa. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Ó que jogada do caralho. Vai me ver de quem, mamão? Vai me ver de quem, caralho? Vai me ver de quem, caralho? Vai me ver de quem, porra? Vai me ver de quem, porra? Vai, Luzinho. Vai me ver de nada. Meu dinheiro tá em jogo, irmão. Eu vou ali correr, velho. Você vai perder. Você vai perder. Posso perder? Vai pagar, hein, viado? Vai pagar, hein? Vai pagar, hein? Vai pagar. Não sei que nos dá, mas também não sei que nos dá, né? Não foi nada, meu? Perdida. Você ganha? Você ganha? Será perdida? Joga o boquê bom. Ixi! Matou do mal. Matou do mal. Boquinha, vai perder do ventinho. É 210? 200, mamão? É 210? Não, é um gancho, meu. É 210. Ah, pega a vida. Vai, porra. Ó, porra. Vai, porra. Vai, porra. Vai, porra. Vai, porra. Vai, porra. Vai, porra. Eu não vi de resto da bola aqui, mamão. Ó, de olho fechado, ó. Cançar, se não esperar que a chanta é pronta e vazia. Boca de pijama, a só viada bem. Aí é dinheiro fácil. Que dinheiro é, meu? Vem que esmerdee? Eu perdi, miami. Viu essa jogada? Um pouquinho é bom, um pouquinho é bom. Um pouquinho é bom também. Vamos deixar aqui. Aqui todo mundo, que o Marcia tá dançando aí, ó. Vamos começar os trabalhos, né, menino? X1, eu e você lá naquela mesa. Valendo quanto, chat? Aí, chat, valendo quanto. É, eu tô brincando, tô brincando. Eu e você, vamos fazer um time, vamos fazer uma dupla arrancar o dinheiro desses otários? Bora, bora. Vou voltar, chat, vou voltar. Vocês que vão. Voltei, chat, voltei. Tamo aqui de novo. Vamos ver quem vai ganhar. Ele vai se mudando a mim emancipado. Ô, Mau Mau. Tô carpinte em tu, Mau Mauzinho. Ó, ó. Calma, Mau. Vocês querem ver aqui? Deixa eu ir pra lá. Vocês que mandam. O Mau Mau anda pro jogo agora. Fala, Mau Mau. Mau Mau. Nossa. Calma, Mau. Você vai viver de quê? Dali, ó. Da 3. Eu vou viver da 3 ali, ó. Ó o caralho. Eu quero saber do que você vai viver agora. Do que você quiser, viu? Olha essa pancada. Vamos lá, vamos lá, chat. Não sei nem por onde eu jogo. Telefone, ó. Telefone. Não sei nem por onde eu jogo, viado. Vem quem vai ganhar 100, hein? 200. 200? É. Ô, trocou na minha bola que eu vi. Você trocou na minha bola. Não, mas era normal. Ah. Eu não lembro que eu sei que era branco. Eu gostei que era branco. Eu gostei que era branco. Eu gostei que era branco. Filma, chat, chat. Aqui, eu não vendo o quê aqui, Mau? Aí, se tocar na minha, aí você se pode. Opa! Não. E aí? Já? Já ouviu falar de telefone? Olha, depende do que você tá ligado. Não, deixa aqui, Mau. Deixa pra ligar, Mau. Olha, tá bom. Ele tava jogando lá no bar, né? Ele tava jogando. Não tem jeito. Eu ia pro carma, viado. Eu quero saber onde ele vai viver aí, agora. Ih, mas todo boca. Ih, mas... E aí? W, O. Não, tira uma. Tira uma. Tira uma, minha. Aqui, ó. Aqui ó, tirou aqui ó, tirou a um aqui ó Tirei a um aqui Aqui ó, daqui pra trás Você tem esses dois pontos aqui pra você ver Sai caralho É aqui né não? É aqui ó, daqui pra trás Daqui? Aí é porrada seca Ih, matou a dele Matou a minha lá Matou a dele lá Matou a minha? Vamos ali Caralho Poxa a minha vida Você vai me ver de si Querem ir lá nos carros chat? Todo mundo tá nos carros lá, querem ir lá? Não querem ir lá nos carros chat? Já foda hein Ficar aqui mesmo? Dá pra ver ninguém, globo! Ah, ah Ah, ah Por que não ficou chorando? Porra Não, porra Peraí, porra Peraí, porraí, porraí Peraí, porraí Peraí, porraí Peraí Essa daí é foda, mano Peraí 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 Ei, essa mesa tá descaída, viu? Peraí 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 Tchau, Bubba. Que áudio, Bubba? Na esquerda ou na direita? Na esquerda, lá? Eita! Cai da bola. Que áudio mesmo? Qual é a caixinha? A menor. A 3, essa daí. Então começa a ver aonde? Daí, dois pra trás, onde você quiser. Daqui? Do segundo ponto, aqui pra trás. Daqui pra trás, onde você quiser. Obrigado. Lá. Lá? Dá pra não cair a bola, não, aqui, nós. O que é que tu fala agora, Mônica? Fala na missão, Mônica. O que é que eu vou viver agora? O que é bom, Viola? Caiu, caiu, filha da puta. Tira essa bolinha laranja que ela caiu, essa aí. Essa preta caiu. E ela caiu aí mesmo. Aqui, irmão? Ela caiu aqui, Viola. Você errou. Brela do cão. Eu vou errar essa bola dentro, Sinti? Boca, pode falar tchau pra todo mundo. Por que, irmão? Que vai cair aqui, ó. Aqui? Aqui, irmão? Que isso? Não, ele é picamento, Viola. Não vai, não. Não vai, não. Você é louco, ele é picamento, Viola. Lá onde que vai? Ele é picamento. Caiu, não. Ali fora, pra acertar aquela bola ali, mamão. Vai. Aí eu não acerto, não. Você sabe disso. Vai. É onde é essa, irmão? É onde é essa? Tem que avisar, caralho. Esquerda aqui? É. Nossa, agora já é se errar. Nossa, se você aceitar, você ganhou, Viola. Nossa, amor. Fodeu, Viola. Não. Bora lá ver os carros lá, Jati? Bora lá ver os carros lá? É, se você aceitar agora, fodeu. O que vocês querem ver? Nunca não. Oxi, oxi. Oxi. O carro que bateu. Não, deixa, 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 deixa. Não, não, não. Vou perdoar. Ele mandou deixar. Não, não, não. Ele mandou deixar, velho. Uuuuh, apaga. Não, entendeu? Eu tenho que jogar. Quem é certo é certo. Claro. Calma, calma. Calma, calma, viado. Olha onde vem balata. Todo dia. Vinde, vinde, vinde. Vinde, 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 vinde. Vinde, 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 vinde. Vinde, vinde, vinde. Vinde, vinde. Não dobrou nada? Faz mais um. Centro? Mais uma para recuperar. Quatrocentos? Mais uma para recuperar. Eu sei que eu não vou mais fazer mais nada esses jogos. Chega de dólar. Chega de dólar. Chega de dólar. Novinha nota 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 nota. Nem de dinheiro eu gosto. Isso que é vivências de verdade. É mais fácil tirar doce de boca de criança. Aqui, olha. Ganhar dinheiro do boca. Chegoso. Vem de dinheiro eu gosto. Vamos ali fora agora. Tá bom ali nos carros ali. Tá bom ali nos carros 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 ali nos car